A cidade de Portsmouth, no sul de Inglaterra, tem um museu dedicado às operações de desembarque na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. O evento é conhecido como o Dia D, que é também o nome do museu. A preparação para o Dia D decorreu em toda a costa sul do Reino Unido e noutros sítios, mas houve muitas coisas que se passaram aqui. Tropas envolvidas no desembarque reuniram-se nesta área, embarcaram em navios, descolaram em aviões, a partir daqui. Os comandantes dos aliados reuniram-se em Southwick, algumas milhas a norte de Portsmouth, poucos dias antes no Dia D. Eles observavam o estado do tempo e tomavam decisões sobre o dia certo para lançar a operação. O museu destaca vários aspectos do desembarque, entre eles o papel desempenhado pelas mulheres, o trabalho fabril e outras atividades produtivas foram fundamentais para o sucesso da operação militar. Frank Rosier participou no desembarque a 6 de junho de 1944. Aos 88 anos, vem frequentemente ao museu para partilhar as suas memórias com as gerações mais jovens. Há uma atitude de indiferença em relação à liberdade. No nosso país, não estivemos sobre julgo exterior desde Guilherme de Inglaterra, em 1066. E isso não cai do céu. É algo difícil de definir, mas quando alguém nos tira a liberdade, sentimos-o imediatamente. Além da exposição permanente, este verão, o museu organiza um conjunto de atividades e homenagens em torno daquela que é considerada a maior invasão da história militar moderna. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho